Bem-vindos a mais uma edição do Hematodos, onde você aprende tudo sobre a hematologia que você sempre quis saber. Eu sou o Filipe Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje a gente vai falar de transplante de medula óssea. Você sabe o que é o transplante de medula óssea? Vou falar uma coisa interessante. O transplante de medula óssea não envolve cirurgia, nada de cirurgia. Você sabia disso? Então, para aprender sobre isso e muito mais, temos o prazer e a honra de estar aqui com a doutora Iracema Esteves, da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a doutora Juliana Matos Pessoa, também da Beneficência Portuguesa. Iracema, Juliana, muito obrigada. A gente que agradece. Vocês estão prontas? Vocês sabem alguma coisinha de transplante? Você acha que dá, não? Dá, tem que dar que a gente trabalhe um pouquinho com isso aqui na BP. Vocês vararam a noite ontem estudando para estar aqui hoje? Alguns anos de treinamento. Alguns vários anos, né? Exato. Então, é ótimo. Esses anos aí, essa experiência do dia a dia, dessa formação que a gente quer trazer hoje para esse episódio, onde a gente vai falar sobre transplante de medula óssea. Então, eu vou começar com a Juliana. Juliana, o que você está transplantando na medula óssea? O que é o transplante? O que, na essência, você está transplantando no transplante de medula óssea? Na verdade, assim, vamos começar falando sobre o que é a medula óssea, né? Porque muitos, sempre perguntam, chegam para a gente, né? Ai, mas doutora, como assim transplantar a medula? O que seria, não é? É meio diferente de quando a gente fala sobre os transplantes de rim, fígado, né? De órgão, de tumor, de órgão sólido, né? Na verdade. Então, na verdade, a medula óssea, ela é um órgão também, né? E é um órgão que está localizado ali dentro do osso, né? A gente sempre compara como se fosse aquela parte da gordura do osso, o tutano do osso, né? Então, quando a gente fala sobre o transplante de medula óssea, a gente precisa pensar em, sim, não pegar essa... A gente coleta as células-tronco que estão localizadas ali dentro do complexo ali da medula óssea. Então, a gente, sim, né? Transplanta células-tronco-amatopoéticas que fazem parte do órgão medula óssea, né? Então, essas células-tronco, elas residem na medula, que está dentro do osso, que você falou que é o tutano, e são essas células que estão sendo transplantadas. Exatamente, doutor Felipe. Na verdade, a gente pega essas células, né? Só que, assim, para transplantar essas células, a gente fala de todo um procedimento, né? Tem uma questão... A gente não fala de cirurgia, como o senhor falou, mas a gente precisa fazer com que essas células que estão dentro lá, elas estão locadas dentro da medula óssea, que elas saiam da medula óssea e vão para um espaço que a gente consiga pegar essas células, coletar e recolocar, né? Que seria o transplante de medula óssea. Então, você precisa colher essas células. Exato, a gente precisa colher essas células. Eu, quando eu estava na minha formação lá atrás, a gente coletava da própria medula óssea. O que você está falando é que hoje não se faz tanto isso com tanta frequência. É, na verdade, a gente utiliza, assim, para certas... Tem as indicações específicas, né? Da que a gente coleta as células da medula óssea. Diretamente com... Exatamente, na medula óssea, no procedimento de coleta, que aí é um procedimento cirúrgico, né? A gente vai ao centro cirúrgico, coleta essas células. Mas existem indicações específicas, que é quando a gente precisa um pouquinho mais do que só a célula-tronco. Às vezes, a gente precisa dar um pouco mais de algum microambiente, que a gente fala próximo da célula-tronco, e aí a gente acaba se utilizando dessa... Ou por algum outro motivo específico da doença de base. Mas hoje, no adulto, a maioria, talvez eu diria que em torno de 80% dos transplantes que a gente faz hoje dentro da instituição, a gente acaba se utilizando da coleta periférica, né? A gente faz essa célula-tronco que está dentro lá da medula óssea, ela sai da medula e para o sangue periférico, a gente coleta essa célula para depois reinfundir, né? E como é que essa célula que está protegidinha lá na medula sai? Como é que ela sai da medula e cai na corrente sanguínea? A gente se utiliza de algumas drogas, né? A gente pega... Quando a gente fala de um transplante, que o paciente vai, na verdade, vai recoletar e vai fundir nele mesmo, que é o conhecido como a modalidade de transplante autólogo, a gente se utiliza de alguns remédios, né? Algumas drogas que fazem com que essa célula-tronco que está ligada dentro da medula óssea, ela quebre essa ligação e ela vai para o sangue periférico. É quando a gente conta essa célula no sangue, né? Quando a gente tem um número que a gente acha adequado, a gente utiliza de um cateter central, né? Que é mais fácil, porque é calibroso para passar a célula e a gente coleta essa célula-tronco e a gente armazena para depois reinfundir. Essa é a férese que o pessoal fala? É. A férese é o processo de coleta. Isso. Entendi. E iracema de quem que a gente está coletando? Então, a gente coleta tanto de um transplante autólogo, a gente faz do próprio paciente, né? Então, você coleta do próprio paciente. Do próprio paciente. A gente submete o paciente a uma mobilização, dá um remedinho para ele, que é dado na barriga, dá apenas uma dor óssea depois de alguns dias. Mas por quantos dias a pessoa toma isso? Cinco dias seguidos, ele toma um remédio que chama granuloquine, é um fator de crescimento, e essa célula, ela sai de dentro do tutano e ela passa a circular no sangue. E depois desses dias, quando essa célula está circulando, a gente coloca o paciente na máquina, né? Acopla o catéter dele à máquina. É como se fosse uma máquina de hemodiálise que filtra esse sangue e coleta essa célula tronca. E essas células, como é que eles vão... A máquina tira e vai separando? A máquina separa por tamanho e por peso, né? E a gente tem um mecanismo específico de saber como que você faz isso. Então, a gente, quando coleta a célula tronca de um paciente, a gente vai se guiando pela corzinha ali que vai passando no filtro. E aí, a gente separa e vai para um saquinho. E o que eu sempre explico para o paciente é que essa célula que fica no saquinho, ela vai para o freezer. E aí, a gente interna o paciente e o paciente faz uma quimioterapia. E no dia seguinte, quando se trata de mieloma múltiplo, a gente devolve essas células-tronco para ele através do mesmo catéter pelo qual saíram essas células. E isso no caso do paciente? No caso do... Esse é o autólogo que você falou? Esse é o autólogo. Agora, quando a gente precisa fazer um transplante halogênico, ou seja, de um outro indivíduo, a gente tem alguns doadores. Por exemplo, o doador pode estar na família, sendo um aparentado 100%, 100% compatível. Ele pode ser metade compatível, que a gente chama hoje em dia de haplo idêntico, entre aspas, metade. E pode ser um doador do banco, que é o famoso redome, que hoje em dia no Brasil é o terceiro banco maior do mundo. Então, esse redome, tem pessoas cadastradas lá dentro, e por isso toda a nossa campanha de falar para os jovens, olha, vocês têm que se cadastrar e ser um doador de medula óssea. E nesse banco, essa pessoa doa essa medula óssea, esse tutano, que na verdade não faz nenhum mal para ele. Quem é doador não tem nenhum mal. Mas essa doação desse doador que você falou, ele é através do sangue? Isso. Hoje em dia, é mais fácil, e também os doadores preferem doar de forma periférica. Mas existem algumas doenças específicas, por exemplo, a hemiaplásica, que a preferência é coleta de medula. Ou seja, a gente submete o doador a uma anestesia, em centro cirúrgico, e vai lá, a equipe médica vai lá e retira essa medula óssea através da crista ilíaca, que é esse ossinho que quando a gente passa a mão, no quadril a gente sente saltadinho. A gente punciona e tira essa célula e filtra. Mas a maioria que não tem esses diagnósticos mais específicos que você colocou, dos adultos principalmente, a maioria acaba sendo pelo... A maioria é periférica, a Férez, esse que a Ju falou. Então, o doador, você falou que ele pode ser relacionado ou não? Não relacionado, aparentado ou não aparentado. Então, você falou de familiar, banco, qual que é a ordem que você segue? Quem pode ser um doador? Então, os doadores, habitualmente, a gente prefere doadores jovens, né? Quem? Do banco, né? O ideal, 18 anos a 35 anos, do banco de medula óssea. Mas quando está dentro da família, dentro, é um doador familiar, em geral, pode ser criança, pode ser adulto e pode ser mais idoso. Mas é irmão que... Você começa com os irmãos ou começa com os filhos? Eu começo com os irmãos. A gente começa pelos irmãos, porque os irmãos têm um grau de compatibilidade maior, mesmo que eles não sejam 100% compatíveis. Mesmo pai, mesma mãe, né? Mesmo pai, mesma mãe. Tem que ser irmão biológico. Isso, isso. Preferencialmente. E quando a gente vê essa porcentagem familiar, ela pode chegar a 25%, 30% na família. E aí, a gente vê, óbvio que a gente vê outros fatores, né? Tem um grau de preferência, mas o número um é compatibilidade 100%. Se você tem o irmão 100% compatível, você vai para o banco? Se eu tenho 100% compatível, a gente prefere fazer o irmão. Exceto se o irmão não tiver saúde suficiente. Ou se ele mesmo se negar. Ou se tiver alguma coisa que inviabilize. Porque, assim, o doador também é um altruísta. Da mesma forma que a gente pede para se cadastrar no banco, ele também tem a possibilidade de se negar. Mas existe um peso. É voluntário. É voluntário. Isso, é totalmente voluntário. É totalmente voluntário. Então, às vezes, a gente fala, tem o irmão 100%, mas aí existe uma equipe apropriada para abordar o doador. E uma equipe apropriada para abordar o receptor. Porque é separado. É separado. São equipes diferentes. Uma coisa que a gente sempre faz, né, doutora? Independente, assim, a despeito da escolha do doador familiar, a gente sempre valoriza o cadastro no banco de medula, né? Pensando na possibilidade de alguma desistência ou por algum motivo inesperado. Por exemplo, a gravidez. Alguma coisa que inviabilize o doador familiar. Então, a gente sempre estimula o cadastro. A gente faz esse cadastro desses pacientes que tem possibilidade sempre no banco de medula. Então, é o que você falou, um ponto importante, a Irassema e a Juliana complementando, que a gente tem um dos maiores bancos de medula no mundo. É o terceiro maior. É o terceiro maior. Então, aproveitando a oportunidade desse bate-papo, quer dizer, qualquer pessoa pode, hoje, por exemplo, como é que a pessoa se cadastra? Se a pessoa quiser se cadastrar, para ser um potencial doador de medula. Ela tem que procurar. Aqui em São Paulo existem os bancos de sangue específicos, mas você procura os hemocentros específicos da sua cidade. Você se cadastra com um documento de identidade comprovante de residência sempre atualizado. E lá, uma amostra de sangue é colhida e é como se fosse uma codificação. E essa codificação vai estar disponível nesse banco. E esse banco vai cruzar com o Brasil inteiro. E com o mundo, né? E com o mundo. Uma rede internacional, que isso é fantástico. A gente, hoje em dia, perde para Estados Unidos e Alemanha, né? E pensa geograficamente Brasil, tamanho, e Alemanha. Sim. E a gente perde para a Alemanha. Então, assim, tem muita gente aí que poderia ser doador de medula. Então, é uma chamada para potenciais cadastros. E o risco para o doador que você colocou, praticamente não existe. Praticamente não existe. É, o risco é relacionado ao procedimento, né? Porque, enfim, qualquer procedimento associado a um risco, agulha e tal, função. Um roxinho na hora de pegar a veia. É, mas comparado, né? Não vai doar um órgão, né? A gente vai pegar as células e tudo. Agora, o autólogo, então, do paciente, o halogênico, é isso que a gente está conversando aqui dessa sequência de doadores. A preferência por 100% compatível, sempre que possível, o doador mais jovem. Existe toda uma sequência. Mas quais as doenças, eu vou perguntar para a Juliana, dos autólogos. Quais doenças que você indica o transplante autólogo? Eu vou perguntar para a Iracema, o halogênico. Então, autólogo, quando é que um paciente hoje seria, que o transplante autólogo teria indicado? Hoje, classicamente, as doenças que a gente mais está associada à indicação de transplante autólogo, né? São as doenças de plasmóssos, né? Que a gente chama doenças de mieloma múltiplo, a miloidose, ou as doenças, a poemas, doenças que são associadas, classicamente, a doenças de plasmóssos. Acho que o mieloma também seja o mais comum, né? Os mais importantes, que a gente tem um pouquinho, né? Importante, na verdade. Porque a gente tem mais inúmero, frequência, né? De incidência, né? O mieloma múltiplo. Os linfomas também, né? São doenças que a gente ainda transplanta autólogo, né? A despeito aí do crescimento da terapia celular, né? Mas todo paciente com linfoma vai para transplante? Não todos os linfomas, né? Alguns. Pensando, assim, pensando nos linfomas de Hodgkin, né? Aqueles que têm a indicação relacionada à recaída da doença e que são quimiosensíveis, né? Que a quimioterapia se faz importante para aquele paciente. Então, a gente pensaria... Já que pensar no conceito de transplante autólogo, né? Nada mais do que é a gente dar uma quimioterapia de alta intensidade e resgatar com uma célula tronca. A gente dá muita quimioterapia que, por um efeito colateral, vai destruir sua medula. Então, a gente resgata uma célula para te devolver para que você não fique sem. Na verdade, é um resgate, né? O tratamento, ele é quimioterápico. Ele é quimioterapia. A medula, esse tira e retorno é só para viabilizar o... É um tratamento... Eu vejo como um tratamento de um efeito colateral da quimioterapia. Basicamente, assim, a gente trata o efeito colateral. E você falou Hodgkin, mas o no Hodgkin também teria... Alguns casos específicos ali, a gente ainda usa, principalmente, assim, pensando alguns ainda em primeira linha, por exemplo, os linfomas do manto, alguns linfomas T específicos ali, mas os linfomas B ali, a gente já pensa um pouco mais em doenças em segunda linha de tratamento, né? Aqueles que recidivaram... Aqueles que recidivaram... Ou são refratários. Ou refratários, isso. E mieloma, você falou que ele é transplantado em primeira linha. Os pacientes que são elegíveis. Exato. A gente seleciona os pacientes que são elegíveis relacionados, por exemplo, ao que vão tolerar bem o tratamento e que aquilo ali vai gerar um ganho de sobrevida. Então, eles são considerados elegíveis ao tratamento e a gente, a ideia é sempre transplantar em primeira linha assim que possível. Com uma boa resposta associada ao tratamento inicial com quimio, a gente segue com o transplante de medula. Então, mieloma, em primeira linha, aqueles pacientes que são elegíveis, linfoma e alguns subtipos específicos em primeira linha. Caso contrário, mais é no cenário recidivado e refratário para os linfomas que o transplante autólogo é considerado em alguns casos. Exato. Alogênico, iracema. Quem é que, então, hoje é indicado um transplante alogênico? Ou seja, aquela que tem um doador que não é do próprio paciente. Então, para um outro doador, disparados são as leucemias agudas, né? Tanto mieloide quanto linfoide, tanto adulto quanto uma pequena parcela da população pediátrica também, porque a gente tem que lembrar que a leucemia linfocítica aguda é o principal tumor em criança, né? E alguns deles vão para o transplante. Quer dizer, as crianças, então, vão com frequência para... As crianças também, alguns transplantam alogênico, né? Mas aqueles pacientes refratários. Os refratários, exato, que não têm controle com quimioterapia. E no adulto? E no adulto, as leucemias mieloides agudas, as linfóides, né? Tem a síndrome mielodisplásica, que é um precursor, né? Um antecessor aí da leucemia mieloide aguda. Tem aí as doenças mieloproliferativas, mielofibroses. E existem também aquelas imunodeficiências combinadas graves que uma grande parcela é a pediátrica, né? Acaba caindo mais a oncopediatria. E tem também alguns linfomas, linfoma T, tem linfoma folicular, que antes do advento aí dos cartis da terapia celular, a gente pensava em cura para esses pacientes. Anemia plásica também, né? Que são os pacientes muito graves e que às vezes não chegam até nós, porque não dá tempo mais quando chegam. É interessante que você mencionou essas imunodeficiências na pediatria, porque é uma situação hereditária, né? Uma pessoa herdou um defeito genético que acabou levando a um componente de imunodeficiência e o transplante nesse cenário acaba se tornando uma terapia genética, né? Você vai lá para corrigir. Não tem um tumor, né? É. Não tem um câncer, né? Que se a pessoa está tentando batalhar. É relativamente uma doença benigna, né? Mas que causa muito prejuízo. A gente vê isso menos no adulto, porque geralmente isso acaba pegando mais a criança. E esse transplante halogênico, quando você tem um doador, quer dizer, você tem essas doenças, as imunas são leucemias agudas, né? Quando tem indicação de transplante. Essa síndrome mielodisplásica, que seria até um certo precursor, em muitos casos, de uma leucemia. Todos os pacientes vão para transplante halogênico ou alguns pacientes que acabam indo para o transplante halogênico. Como é que você faz essa tomada de decisão? Como é que você... O teu raciocínio, a tua cabeça, como é que você vê o...